Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Kawa Sherry Tigo 5X Sport que teve um aumento de preço e agora custa R$ 119.990, tá? Ela é a versão de entrada que já havia tido aumento de preço em maio e agora sofre um novo reajuste, tá? Mas antes de comentar detalhes sobre esse novo reajuste, se teve alguma mudança e tudo mais, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, tá? Vamos embora! Quem está interessado no Kawa Sherry Tigo 5X precisa se preparar para um preço mais alto. No configurador do site da marca, a versão de entrada que é a Sport, que anteriormente custava R$ 119.990, agora tem preço mínimo de R$ 119.990, um aumento aí de R$ 4.000. Essa versão foi lançada em junho de 2023 por R$ 119.990, então quer dizer, ele voltou o preço que foi lançada, né? E aí foi, reduziu para R$ 114.990 em fevereiro e aí subiu para R$ 115.990 em maio e agora retorna ao seu preço original. Os equipamentos de série do Tigo 5X Sport incluem ar-condicionado manual, bancos de couro, central multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, chave presencial, controle de estabilidade e tração, 6 airbags, luzes de unas em LED, volante com ajuste de altura e profundidade, painel de instrumento digital com tela de 7 polegadas, monitoramento de pressão dos pneus, faróis automáticos, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro e roda de liga leve de 17 polegadas. Quer dizer, nada mal, né? Um carro até completinho. Sobre o capô temos o motor 1.5 Turbo Flex, que entrega até 150 cavalos de potência e 21,4 kg de torque. Sempre acoplado, né? Combinado aí com câmbio automático do tipo CVT de 9 marchas simuladas. Conforme o Inmetro, o consumo é de 6,9 km com litro na cidade e 8,1 na estrada com etanol. Quer dizer, consumo bem pesado, né? Isso não é um grande ponto positivo, pô. No etanol, viajando, ele faz 8,1. Segundo o Inmetro, provavelmente vai conseguir algo a mais. Porém, não vamos passar pano não, é um carro beberrão, tá? Já na cidade, com gasolina, ele vai fazer 9,9 na cidade e 11,5 na estrada. Quer dizer também, nada econômico. O veículo mede 4,34 metros de comprimento, 1,83 de largura, 1,65 de altura e tem um entre-eixos de 2,63 metros. O porta-malas tem capacidade de 340 litros. A produção é realizada na fábrica de Anápolis, tá? Que tem recebido investimento aí de 3 bilhões de reais desde o ano passado para a expansão. Desde o lançamento, em fevereiro de 2019, já foram fabricadas mais de 55 mil unidades do Tiggo 5X nacionalmente, tá? Não só da versão esporte, tá? Tô falando do Tiggo 5X de forma geral. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido. Ele tá, inclusive, com o mesmo preço do Nivus, né? Ali de Sense. Então, entre o Nivus Sense e esse veículo, qual vocês levariam? Cara, se for rodar muito, eu iria de Nivus. Mas qualquer outra opção, obviamente, era essa daqui. Muito mais equipado, muito mais bem construído, com acabamento muito mais refinado. O problema mesmo dele, pra mim, é o consumo, né? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.